Olá, investidores! Sou o Lucas Xavier do Time Ativa e esse é mais um episódio do Ativa Trader. No episódio de hoje vamos conversar sobre trade relativo, o que é, como funciona e como utilizamos bastante na sala ao vivo. O trade relativo, basicamente, é uma forma de você correr atrás de um trade que acabou fugindo de você. Então imagina, por exemplo, que você está querendo comprar o índice futuro. O índice futuro é uma forma de comprar o Ibovespa através de derivativos. O Ibovespa tem uma carteira formada por Itaú, Vale, Petrobras. Esses três ativos são os de maior peso no índice, ou seja, a movimentação desses três ativos acabam puxando muito o índice. Ou seja, se você está vendo uma movimentação muito agressiva no nosso índice, A chance desse movimento estar atrelado a Itaú, ou a Petrobras, ou a Vale, é muito grande. Então imagina que o índice futuro você estava avaliando uma compra e ele subiu, foi embora. Só que naquele momento você acabou não pegando. Para não ficar para trás, uma outra alternativa é você avaliar esses três ativos mais pesados do índice para ver se também estão dando compra naquela mesma formação gráfica. Então vamos imaginar que você olhou para a Vale. Olhou para a Vale, ela está com a mesma formação gráfica, só que a Vale também foi embora. Ou seja, você também ficou para trás em Vale. Só que a Vale faz parte do setor de siderurgia, um setor muito importante na Bolsa Brasileira. E aí você está olhando para a Vale, viu que ela já foi, que ela acionou compra. Se esse movimento for de mercado, e aí o seu papel como grafista identifica isso, eu posso te ajudar nisso durante a sala ao vivo, você identifica se esse movimento é específico de Vale ou se é específico daquele setor. O que você faz? Você viu o gráfico de Vale, agora você troca para a CSN, você troca para a Uzi Minas, você troca para a Gerdau e vê como é que está a formação daqueles também. Existem alguns casos, por exemplo, que Vale foi embora, e aí você olha para a CSN. CSN também foi embora, e aí você olha para a Gerdau. Gerdau também foi embora, e aí você olha para a Uzi Minas, e ela está dando compra. Isso acontece com muita frequência na Bolsa, não só para Day Trade, como para Swing Trade também. Então, esse tipo de trade, um trade relativo, acaba se transformando em uma baita oportunidade para qualquer trader que tenha noção do que está fazendo ali dentro da Bolsa. Você olhou o Itaú, estava com a formação do comprador, e acabou deixando para depois, porque, sei lá, você não estava com o dinheiro na conta corrente. E aí Itaú foi embora. Só que aí você começa a avaliar os outros bancões também, você olha para Santander, também foi embora. Banco do Brasil, também foi embora. Olha para o Bradesco, o Bradesco está ali pertinho, também querendo dar compra. Então imagina, se você viu que todos os bancos foram embora, o Bradesco não tem nada, nenhum fator específico que possa fazer ele estar atrasado em relação aos seus pares do setor. Além disso, o gráfico também está dando compra, então o Bradesco acaba ganhando uma possível forma a mais de você entrar comprando e se aproveitar desse movimento. A probabilidade acaba ficando muito ao seu favor. Isso acontece quase todo dia na Bolsa, e é mais uma lógica que eu venho trazer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu deixo o convite para participar da nossa sala ao vivo diariamente a partir das 9 da manhã. Deixa aqui a curtida, compartilha o vídeo. Grande abraço e até o próximo episódio. E até o próximo episódio.